Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje é para comentar um outro aspecto bastante importante, muito importante, muito interessante, que é o condicionamento físico no emagrecimento. Bom, inicialmente eu gostaria de lembrá-los aqui todas as informações que eu vou comentar aqui de uma maneira bem objetiva. Nesse vídeo você pode encontrar aqui no meu livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, está na editora Ateneu, www.ateneu.com.br. Está aqui a capa do livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, editora Ateneu. Bom, para melhorar o condicionamento físico e você ir emagrecendo gradativamente, claro que é sempre muito importante realizar o treinamento físico aeróbio. Mas o que seria esse treinamento físico aeróbio? Bom, quando você faz uma caminhada, uma corrida, natação, mesmo a bicicleta, ciclismo, 30, 40 minutos, essa é uma atividade, é um exercício físico aeróbio. Bom, mas será que se eu fizesse só uma caminhada, uma corrida, sem se preocupar com a intensidade, será que isso é o melhor para o meu emagrecimento? Bom, então o primeiro item é você definir qual é a melhor intensidade, ou quais são as melhores intensidades, para você ter um melhor rendimento no seu treinamento físico aeróbio, que é a corrida, caminhada, ciclismo ou natação, por exemplo. Bom, o teste cardiopulmonar, ele vai te dar com precisão quais são as melhores intensidades para você treinar. O teste ergométrico, que eu também comento sobre o teste ergométrico no meu livro, também vai te dar a frequência máxima, e através de uma fórmula você vai calcular a melhor intensidade. Bom, mas de uma maneira bem objetiva, bem simples, quando você sabe qual é a sua frequência máxima, quantos batimentos chega o seu coração, e isso você consegue saber realizando um teste físico máximo. Então, quando você tem a frequência cardíaca que você atingiu o maior valor, você pode definir percentuais desse valor máximo, 60% desse valor máximo, 70%, 80%, 90% dessa frequência maior que você atingiu numa avaliação física inicial, ou cárdico pulmonar, ou um teste ergométrico, ou até uma prova que você fez lá no campo, na pista, na quadra. Mas você tem que atingir uma frequência máxima. E quando você vai fazer lá 30, 40 minutos de um exercício aeróbio, e que você fica alternando 60, 70, 80, 90% dessa frequência cardíaca máxima, durante 30, 40 minutos, isso é o ideal, inicialmente a primeira informação desse vídeo, para que você vai começar a perder peso, depois de algumas semanas, alguns meses de treinamento físico. Tudo bem? Você vai investir, vai plantar hoje, para colher daqui algumas semanas. Isso requer disciplina. 30, 40 minutos, 1 hora, 3, 4, 5 vezes por semana. No mínimo, 2 a 3 sessões, até 5, 6 sessões por semana. Tudo bem? Isso, cronicamente, depois de algumas semanas, alguns meses, vão acelerar o seu metabolismo. Vai melhorar, vai acelerar o seu metabolismo, e aí sim vai te favorecer no emagrecimento. E como é que você prova que uma pessoa melhorou o metabolismo? Colocando a máscara aqui no laboratório, depois de algumas semanas, e você vai provar que ela acelerou o seu metabolismo. Porque agora ela é uma pessoa que era sedentária, e agora começou a praticar o exercício físico, o treinamento. Então essa é a primeira informação, o exercício físico aeróbico, com a alternância dessas intensidades, com duração de 40, 60 minutos, depois de alguns meses você começa a colher os resultados. Segunda informação importante para você acelerar o seu metabolismo, e favorecer o emagrecimento, é o exercício com peso, o exercício resistido, a musculação. Geralmente o trabalho de hipertrofia, aquilo que você vai aumentar o seu tamanho corporal, vai aumentar a sua massa magra, a quantidade de músculos vão se hipertrofiar, vão aumentar de tamanho. Certamente essa é uma segunda proposta, segundo objetivo aqui desse vídeo, para mostrar para você que junto com o aeróbio, e também o resistido, a musculação, você vai acelerar o seu metabolismo, e aí sim vai favorecer o condicionamento físico e o emagrecimento. Tudo bem? Então é importante você procurar um profissional especializado, para passar exatamente qual a melhor maneira de você adquirir os seus benefícios de hipertrofia muscular. Um indivíduo com uma estrutura muscular maior, acelera o seu metabolismo, é uma pessoa que tem uma estrutura maior. Naturalmente seu metabolismo também está acelerado, de uma pessoa grande, não de gordura, mas uma pessoa grande, uma grande quantidade de musculatura, de músculo no seu corpo. Terceiro item, é não esquecer da hidratação. Sempre uma boa hidratação diariamente. Então a literatura recomenda que você ingira em torno de 30 a 40 ml de água por quilo de peso corporal. Alguns autores falam até 50, mas em torno de 30 a 40 ml de água por quilo de peso corporal. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 30 ml por quilo de peso corporal vai dar um pouco mais de 2 litros por dia. 2,5 litros de água por dia. É de fundamental importância para toda estrutura muscular a quantidade de água que você vai ingerir, para favorecer todas as reações da sua musculatura. E a quarta informação é o sono. Ter essa quantidade diária de sono é de fundamental importância para a produção hormonal e favorecer também todas essas quatro variáveis que eu estou comentando nesse vídeo. O aeróbio, a hipertrofia, uma boa hidratação e o sono. Tudo isso eu coloco aqui também no meu livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Muitas informações aqui úteis para quem pretende se condicionar em uma corrida, no ciclismo, na natação e também favorecendo o emagrecimento. Várias planilhas de treinamento físico, vários métodos de treinamento físico também. Está lá na editora Ateneu, www.ateneu.com.br. Tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir. Meu nome é Newton Nunes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.